Olá, segunda-feira, 1º de março de 2021, o Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. A atualização da situação da pandemia no Maranhão, a abertura de leitos e o relaxamento de boa parte da população no segmento das medidas de prevenção contra a Covid-19. Por conta da alta do número de casos da doença, Imperatriz vai ganhar nos próximos dias hospital de campanha. A ocupação de leitos na cidade atingiu 100% neste último fim de semana. Movimentação grande na central de vacinação em São Luís. Aqui no Bom Dia Maranhão a gente atualiza como anda a campanha de vacinação na capital e em todo o estado. Na política, Cláudio Dino tem série de encontros com representantes de outros poderes e prefeitos da grande ilha para debater situação da pandemia. No esporte, os jogos pela Copa do Nordeste. O Sampaio Correia estreou com empate jogando em Recife contra o esporte. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pois é, primeiro de março, né? Primeiro de março, começando a semana também, caindo aí numa segunda-feira, começando também o terceiro mês do ano. A gente com muita dificuldade ainda desde o início de 2021 por conta da pandemia, situação bastante delicada. Mas sigamos com esperança de dias melhores, que tudo vai dar certo e que a vacinação possa chegar o mais rápido possível. A grande parcela da população, a toda a população que precisa vacinar neste momento. Beleza? A gente vai, claro, atualizar a situação da pandemia aqui no estado do Maranhão também, falando aí com um olhar nacionalmente, já que a vacinação é para todo o país, todos os brasileiros aguardando a vacinação contra a Covid-19. Falar da situação delicada que se encontra aqui na Grande Ilha, também o município de Imperatriz, inclusive, com informações ao vivo. Falando aí da atualização dos dados da vacinação, também da situação dos números da pandemia no Maranhão. Tem também, claro, participação daqui a pouco de Silvão Alves comentando de segurança. João Coutrin falando sobre política, destacando também essa questão da pandemia com decisões aí políticas, reuniões, encontros que estão acontecendo nesta área. Falar também de futebol, fim de semana aí foi de rodada pelo Campeonato Maranhense que segue hoje. Daqui a pouco a gente vai atualizar vocês e também, claro, falar do pontapé inicial, o início aí da Copa do Nordeste. Campeonato aí que você acompanha em canal aberto e TV aberta somente aqui na TV Difusora. Teve estreia do Sampaio Correia, bom resultado. O Sampaio aqui jogou muito bem, mesmo fora de casa e também vamos trazer aí os detalhes das outras partidas pela Copa do Nordeste. Aqui você já sabe, você fica muito bem informado neste início de semana. O que aconteceu no fim de semana a gente também já traz atualizações para esta segunda-feira, 1º de março, começando aí o terceiro mês do ano. Que seja muito bom para todos nós, sempre melhor do que o que passou, não é isso? 7 horas e 3 minutos, vamos seguindo aqui com o Bom Dia Maranhão até quase 8 horas da manhã. Falando, começando aqui sobre a situação da pandemia. Aqui em São Luís existem unidades disponíveis para atendimento de pacientes com sintomas gripais. Claro, exclusivos para a Covid-19, mas também pacientes aí com sintomas gripais, tem unidades específicas para atendimento dessas pessoas. Em caso de algum sintoma, é necessário buscar essas unidades. O Wellington começou a se sentir mal neste mês e procurou assistência médica. Dia 10 deste mês, eu comecei a sentir alguns sintomas leves, como coriza, espirro, dor na garganta. Isso aí foi aumentando e começou a dor no corpo. Ele seguiu todo o protocolo, foi medicado, ficou isolado em casa e hoje retornou à unidade de saúde e descobriu que não estava infectado pela Covid. No dia 15 deste mês, houve o desmembramento do Centro de Saúde Carlos Macieira, no Sacavém, e a implantação de uma unidade voltada especificamente para atendimento de casos de síndromes gripais. Foi mais uma ferramenta de controle da pandemia em São Luís. O paciente, ele pode vir buscar a unidade no intuito de ter esses sintomas leves. Ele pode ter certeza que ele vai ter o atendimento de uma equipe multiprofissional, atendendo com o critério da humanização. Além deste centro de saúde, outras unidades serão implantadas pela Prefeitura de São Luís em pontos estratégicos da cidade. Estão previstas a instalação de unidades na zona rural aqui da capital São Luís, na área Itaquibacanga e nos bairros do centro e cidade operária. O que for para ser feito, para melhorar na assistência, a Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura, está determinada a cumprir todas as atividades que façam que a gente dê uma assistência adequada e de qualidade para a população. Pois é, 7 horas e 4 minutos e o Maranhão, assim como o país inteiro, enfrenta uma das piores fases da Covid-19, um pico da pandemia, não é isso? Terrível. Um momento, mesmo assim, o que se vê na rua. São muitas pessoas não tomando o mesmo cuidado de anteriormente, deixando de seguir as medidas sanitárias de prevenção no combate ao coronavírus. Pessoas sem máscara, bem próximas umas das outras. Esse é o cenário da área central da capital maranhense. Nesse outro ponto, não é diferente. Em uma feira, também flagramos pessoas que estão relaxando as medidas de prevenções contra a Covid-19. Apesar do cenário de UTIs lotadas e com a confirmação do primeiro caso da variante da Covid-19 no Maranhão, muita gente não vem seguindo quais normas sanitárias. A gente já vê um aumento crescente dos números de ocupação, uma constante nas últimas semanas que vem mantendo uma ocupação de cerca de 80% a 90% dos leitos de UTI e mais de 50% dos leitos clínicos exclusivos para a Covid-19. Com o objetivo de impedir aglomerações em praias, bares, restaurantes e demais espaços, a Defensoria Pública do Estado já solicitou que outras medidas restritivas sejam ampliadas. Os ônibus trabalham com sua capacidade reduzida. Aumenta a frota, mas restringe o número de passageiros sentados. A mesma coisa em relação aos ferry boats. Diminuem 50% a sua capacidade para que funcionem, ao mesmo tempo aumentando sua frota para que não haja prejuízo à população. Além disso, solicitamos também ao juiz para que os supermercados de congênero sejam melhor fiscalizados. Haja mais fiscalização porque vem inúmeras denúncias até a Defensoria nos colocando que esses lugares não estão respeitando as regras de distanciamento social. O processo segue em tramitação. Enquanto isso, muita gente vem diminuindo a proteção contra o novo coronavírus e suas variantes. Evitar aglomerações, evitar locais fechados, evitar sair de casa para contatos festivos, ter mais cuidado com o próximo, porque a vacina já chegou, mas a quantidade de doses ainda não é a mais adequada. Então, as medidas sanitárias são cada vez mais necessárias para que a gente evite essa segunda onda ou que, pelo menos, que ela chegue a um ponto drástico de ocupação dos nossos leitos hospitalares e de crise dentro do nosso sistema de saúde. Pois é, ter paciência neste momento, como o médico falou, o imunologista, disse que a campanha já começou, as doses ainda não estão em uma quantidade satisfatória, mas é aguardar até que todas as pessoas sejam vacinadas, enquanto isso seguir as recomendações sanitárias. De fato, como a reportagem da Aline trouxe aí, muitas pessoas que deixam hoje de seguir é básico, pessoal, é básico. Saiu de casa, utilize máscara, claro, eu sei que é uma coisa que sufoca, uma coisa chata, mas é necessário, ainda é muito importante, é de seguir as recomendações sanitárias. Até mesmo, segundo os especialistas, até mesmo quem já se vacinou, precisa continuar usando máscara, porque ainda falta aí a maior parte da população. Então, higienizar as mãos, evitar levar a mão no rosto, não é isso? Higienizar com álcool em sabão, álcool em gel, evitar aglomeração, manter o distanciamento social e, fundamental, a utilização de máscara que ajuda a prevenir. Tá ok? Sete horas e oito minutos, a gente atualiza agora os números da Covid aqui no estado do Maranhão, já vai aparecer aqui na tela, números aí repassados pela Secretaria Estadual de Saúde, são números ainda crescentes, lamentavelmente a gente tem que ficar atento a isso. Número de casos confirmados, 219.307. Número de casos ativos, eu alertava, né, na sexta-feira falava sobre isso, a gente já está chegando a 10 mil, esse número tem que se estabilizar, é assim que se comporta a doença para depois aí diminuir. Mas já são quase 10 mil casos ativos aqui no estado do Maranhão. Lamentavelmente, ultrapassamos a marca aí dos 5 mil óbitos, número de casos aí de pessoas recuperadas, 204.268. Esses números são das últimas 24 horas, são números baixos, né, mas enfim, há uma variante muito grande em relação a essa questão da contaminação, a gente sabe que o vírus se comporta assim, o contágio, às vezes são dias com um número maior, outros aí com números menores, por isso que é tão fundamental a prevenção. 19 na ilha de São Luís, 18 em Imperatrix, 37 nas demais regiões, segundo o boletim epidemiológico emitido aí todos os dias, aí pela Secretaria Estadual de Saúde, que a gente faz questão de repassar, informar a você que nos acompanha. Então, o que é isso? 7 horas e 9 minutos e uma notícia preocupante, no fim de semana, a cidade de Imperatrix chegou a 100% da ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Uma situação muito preocupante, ao vivo, quem tem mais informações a respeito deste assunto é a Geice Gomes, que traz mais informações a respeito deste assunto, informações recentes sobre essa taxa de ocupação no estado, atualizando também o telespectador do Bom Dia Maranhão. Geice, uma situação delicada lá na cidade de Imperatrix, a gente já vinha falando isso na semana passada, aqui na Grande Ilha também, próximo a isso, 90% de ocupação de leitos de UTI, que são aqueles casos mais graves. Que informação que você tem para a gente? Muito bom dia, Geice. Bom trabalho e boa semana. Bom dia para você, Eduardo Oriceira. Muito bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É realmente uma situação muito complicada. A taxa de ocupação de leitos de UTI aqui no estado do Maranhão é preocupante. A gente acompanha aí em cartela a atualização mais recente e repassada pelo governo do estado. Então, na Grande Ilha, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 86,98%. Isso significa dizer que nós temos 22 leitos livres aqui na Grande Ilha. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Imperatriz aumentou, está em 96,36%, mas segue muito preocupante, viu, Eduardo Oriceira. São apenas dois leitos de UTI livres. A taxa de ocupação de leitos de UTI nas demais regiões está em 68,42%. Isso significa dizer que há 48 leitos livres. O governador Flávio Dino falou sobre a situação em Imperatriz durante uma coletiva de imprensa na última sexta-feira. Vamos acompanhar. O Hospital de Campanha de Imperatriz já conta com as estruturas no local. A montagem já está sendo feita. Previsão de funcionamento no dia 8 de março. Nós estamos providenciando os equipamentos profissionais, os insumos médicos, etc. É um investimento aproximado de 10 milhões de reais para garantir essa instalação e esse funcionamento. Mas se houver necessidade de outras doações, o governo do estado fará essa campanha. Nós agradecemos a esses dois parceiros que têm nos ajudado. No caso da Suzana Estrutura, no caso da Associação Comercial, a cessão do espaço, do centro de convenções para a instalação do hospital de campanha. Serão 60 leitos e nós acreditamos que com isso nós vamos garantir que nós consigamos evitar um colapso no sistema hospitalar de Imperatriz. Conjugando o hospital de campanha com as transferências, além de todas as ampliações que nós já fizemos no hospital macro-regional, no hospital materno-infantil, ao longo desse tempo, para garantir que nós possamos ter oferta de leitos na região Tocantina. Continuando falando sobre Covid, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal determinou que o Ministério da Saúde volte a financiar leitos de UTI para pacientes com Covid em três estados, incluindo aqui no Maranhão, Maranhão, Bahia e São Paulo. Isso é resultado de ações distintas das procuradorias dos estados, mas aqui no estado, essa ação foi iniciada em dezembro do ano passado. Segundo a ação, segundo o governo do estado, o Ministério da Saúde havia desabilitado 216 leitos. Então essa é uma medida muito importante no combate à Covid-19 aqui no Maranhão, porque é uma verba a mais que vai vir aqui para o estado, possibilitando inclusive a ampliação do número de leitos por parte do governo do estado. A decisão ainda precisa ser confirmada pelo plenário da corte. Gente, voltando a ressaltar, eu vi que agora há pouco o Eduardo Oriceira ressaltou as medidas de prevenção contra a Covid-19, mas é muito importante que essas medidas sejam mantidas para evitar a permanência da proliferação da doença. Então, lavar as mãos, passar álcool em gel, uso da máscara e distanciamento social. Bom dia, boa semana para todos. Fundamental, gente. Obrigado aí pela sua participação, obrigado pelas informações importantes e essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, gente. Daqui a pouco você volta aqui com outras informações no Bom Dia Maranhão. E só ressaltar, a gente trouxe aí a questão da ocupação de leitos, medida importante, uma decisão monocrática por enquanto, vai ter que ser votada ainda em plenário por conta do Supremo Tribunal Federal. Decisão para que o Ministério da Saúde volte a financiar. Foi uma ação movida aí por três estados, entre eles o Maranhão, para que o Ministério da Saúde volte a disponibilizar a verba. É muito caro manter uma pessoa. Por isso que é tão importante a questão da prevenção. Vai falar, abertura de leitos. Se eu, de repente, me infectar, eu vou ter um leito disponível. Na verdade, a situação é bem delicada e mesmo que tenha leito disponível, é inaceitável que uma pessoa fale, declare, como eu já vi em algumas situações, dizer que se eu me infectar, eu vou ter um leito disponível, eu vou poder me tratar no hospital. Quem vai querer ficar doente? Uma situação absurda. Então é importante seguir as prevenções, a disponibilização agora. O Ministério da Saúde deve voltar, claro, vai ser julgado, mas pelo menos uma decisão monocrática já da ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal, aí impondo que o Ministério da Saúde deve voltar a financiar, pelo menos parte aí, da ocupação de leitos, enfim, da inauguração de leitos, do surgimento de novos leitos, da instalação de novos leitos aqui no Estado do Maranhão. E continuar seguindo, fundamentalmente, as medidas de prevenção. Em relação à ocupação de leitos, você viu aí, Imperatriz não chegou aos 100%, mas atingiu os 100%, de repente, alguma pessoa que teve alta e acaba falgando. Como eu disse, é uma doença muito variante, a pessoa acaba se hospitalizando, tendo alta, que é que a gente sempre tosse, a pessoa infectada, que tem a alta, consiga se recuperar e aí acaba abrindo novas vagas. Por isso que é tão importante todo mundo se infectar ao mesmo momento, né? Que é para não gerar um colapso no sistema de saúde. 7 horas e 15 minutos, a gente segue falando da situação agora da vacinação aqui na capital maranhense. O sábado foi de vacinação da primeira dose para muitos idosos aqui na capital. Muita movimentação na central de vacinação. A partir desta segunda-feira, o novo calendário de vacinação deve ser divulgado pela Prefeitura de São Luís. A vacinação contra a Covid-19 foi intensa no Multicentro Sebrae. Filas se formaram do lado de fora. Já dentro do centro de vacinação, a espera. Reflexo dos seis dias parados por falta de doses. É um reflexo do nosso retorno à vacinação, tendo em vista que estávamos com a primeira dose suspensa por falta da vacina. O CMV estava funcionando apenas com a segunda dose. E essa movimentação, a grande procura, é esperada ainda para os próximos dias. Hoje, centenas de profissionais idosos na faixa etária de 81 anos foram vacinados. No total, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 54.563 doses já foram aplicadas somente na capital maranhense. Na segunda-feira, estaremos atendendo a faixa etária de 80 anos e, provavelmente, lançaremos novo calendário para as próximas faixas etárias e grupos a serem vacinados. Seu Altenir, que é profissional da saúde, enfrentou a fila, esperou e conseguiu garantir sua segunda dose. Aliviado, ele sabe que, apesar da vacinação, é necessário continuar se protegendo. Não tem que relaxar, não. Tem que ficar todo o tempo mantendo até essa doença ir embora. É isso aí, todos nós. 7 horas e 17 minutos. Falando de vacinação, como você acompanhou na reportagem da Aline, a gente atualiza agora os números da quantidade de vacinas já aplicadas aqui no estado do Maranhão e também especificamente na capital São Luís, como essa reportagem mostrou, a vacina foi retomada, a campanha de vacinação foi retomada aqui na capital maranhense e nos outros municípios. Vacinas aplicadas no estado do Maranhão até agora, 192.850 doses. Vacinas aplicadas aqui na capital São Luís, mais de 58 mil doses. A Aline lembrou bem, né? Teve uma época agora, um período que ficou parado por conta da falta de doses. Assim que forem chegando mais vacinas disponibilizadas, claro, o estado do Maranhão distribui para os municípios, assim como a capital São Luís. E os municípios têm responsabilidade aí de elaborar o planejamento de vacinação. 7 horas e 17 minutos, a gente fala agora da região do sul do estado, em Imperatriz Coveiros, que atuam em cemitérios exclusivos para o sepultamento de vítimas da Covid-19, começaram também a receber a imunização. Foi um dia voltado para atendimento a educadores físicos, fisioterapeutas e coveiros do cemitério Bom Jesus, convocados para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Hoje nós estamos aqui na Universidade Aberta, durante todo o dia, vacinando os fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais e também os coveiros ali que trabalham no cemitério Bom Jesus, que é o cemitério que é referência para a Covid-19. Os coveiros que atuam em cemitérios onde são sepultados corpos de pessoas que morreram em decorrência da doença provocada pelo novo coronavírus, foram incluídos pelo Ministério da Saúde no grupo prioritário de vacinação. No cemitério do Bom Jesus, o setor administrativo também entrou na lista. São 11 pessoas, é oito coveiros e os três pessoas que atendem a linha de frente. Para os educadores físicos, a vacinação também chegou em boa hora. Isso vai dar mais segurança, vai dar mais garantia ao profissional para continuar melhorando a sua prestação de serviço. Pois é, muito justo, já que os coveiros também são profissionais que estão na linha de frente. Mas é importante se colocar os grupos prioritários, mas que tenham doses disponibilizadas para vacinar essa quantidade de pessoas. Sete horas e dezenove minutos. A gente segue falando lá de Imperatriz, vamos agora com a participação de Emerson Pinto, diretamente lá da cidade de Imperatriz, que tem informações lá da cidade e também da região Tocantina. Emerson, a gente segue falando sobre essa questão da vacinação aí em Imperatriz. Qual é o público-alvo previsto para hoje, segunda-feira? Como é que está essa questão do planejamento de vacinação a partir já desta semana? Muito bom dia a você, bom dia a todos na TV Difusora Sul. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você que acompanha a nossa programação em todo o estado do Maranhão. E sem deixar de falar aqui também no nosso vizinho estado do Tocantins. Para hoje, a vacinação será destinada a idosos com faixa etária de 89 anos de idade. Hoje, 1º de março, serão vacinados em um drive-thru idosos que foram cadastrados. Teve lá um pré-cadastro pelo site da Prefeitura Municipal de Imperatriz. Então, hoje, 1º de março, idosos de 89 anos serão vacinados em um drive-thru. Amanhã, dia 2 de março, idosos de 88 anos. No dia 3, quarta-feira, os idosos com idades de 87 anos. No dia 4, na quinta-feira, os idosos com 86 anos de idade. E os de 85 anos serão vacinados no dia 5, na sexta-feira. Lembrando que esse público aqui, de 85 a 89, estará recebendo, ao longo desta semana, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O local para onde essas pessoas devem ser levadas é para a Universidade Selma, que fica na região do entroncamento, próximo ali à BR-010. Mas, já foi feito um cadastro que essas pessoas hoje deverão ser levadas por seus parentes, seus familiares, até este local onde acontecerá esta vacinação. Lembrando que é ainda a primeira dose para este público de 85 a 89 anos durante toda esta semana. Cada idade em um dia diferente, como a gente informou aqui. E a noite de ontem foi uma noite movimentada aqui na cidade de Imperatriz, onde ocorreu várias broncas na área policial, várias ocorrências foram acompanhadas pela equipe do Bandeira 2. Entre elas, uma tentativa de homicídio que aconteceu na região da Nova Imperatriz. Tem imagens, inclusive, do momento em que a vítima era socorrida, um homem que foi vítima de perfuração por arma branca. E tudo começou em uma bebedeira. Dois amigos bebendo ali durante um bom tempo se desentenderam e um deles acabou usando um canivete e golpeou o amigo aí com duas perfurações, né? Golpeou aí o companheiro. Era amigo até aquele momento. Acabou golpeando ele com duas perfurações. Ele foi levado pelo SAMU para o socorrão. E o autor dos golpes, o autor da tentativa de homicídio, foi preso também no local pela polícia militar. Na hora da confusão, a polícia, essa viatura aí, passava no local, viu tudo, segurou o rapaz aí que é esse que está sendo retirado da viatura para ser levado para o plantão central. Portanto, tentativa de homicídio, a vítima levada para o socorrão, o estado não era grave, e o autor da tentativa de homicídio preso apresentado na polícia civil. No final de semana tivemos dois homicídios. Um deles aconteceu na sexta-feira, onde o homem identificado como César foi morto a tiros na Vila JK. E no sábado, em um campo de futebol na Vila da V2, o homem identificado como Eduardo Mãozinha, muito conhecido entre os boleiros aqui da cidade de Imperatriz, foi morto a tiros também depois da partida de futebol. Então, a gente aqui só registrando algumas ocorrências que marcaram o nosso final de semana e falando também da vacinação, como passamos aqui o cronograma, Eduardo, de como está tudo preparado para a partir de hoje começar a vacinar idosos de 85 a 89 anos de idade. Pois é, Hermes, é importante trazer essas informações para orientar as pessoas, todo o planejamento que está sendo traçado. As pessoas em todo o Maranhão querem receber informações, claro, de como está acontecendo a vacinação nos municípios maranhenses. Obrigado, Hermes, valeu pela sua participação. Um grande abraço a todos na TV Difusora Sul. Boa semana e também um bom mês de março. Obrigado pela audiência também, que nos acompanha, os imperatrizenses também em toda a região. 7 horas e 23 minutos e no próximo bloco, crime de estelionato, cada vez mais comum no interior do Estado. É preciso ficar alerta para não se tornar mais uma vítima dos golpes. E mais, tem a previsão do tempo para este início de semana em várias partes do Maranhão. Agora, 7 horas e 23 minutos. O intervalo é rápido. Continue conosco. Bom dia, volta já com mais informações. 7 horas e 26 minutos. O Boa de Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora. Claro, agradecendo também o carinho da audiência, a você que nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. 7 horas e 26, a gente segue com o Boa de Maranhão. E em Caxias, os casos de crimes de estelionato estão crescendo na cidade. Para diminuir o prejuízo das vítimas, a polícia tem até adotado estratégias para prender os criminosos. Crimes de estelionato têm sido destaque nas ocorrências policiais registradas em Caxias, na região leste maranhense, nos últimos meses. E tem resultado em prejuízos. Diversas táticas são utilizadas para alcançar as vítimas, desde abordagem pessoal para aplicar o velho golpe do bilhete premiado, até anúncios falsos em diversas plataformas na internet, como a venda de veículos e até mesmo supostas concessões de empréstimos. A polícia militar prendeu um homem suspeito de praticar estelionato em uma agência bancária. Ele teria oferecido ajuda a uma idosa de 72 anos a realizar um saque no caixa eletrônico. Chegou a retirar a quantia de R$ 1.006. Segundo a vítima, o homem não lhe entregou o dinheiro e alegou estar com dificuldades para realizar a operação bancária. Os policiais conseguiram capturar o golpista. Na revista pessoal, o suspeito encontraram 16 cartões e a quantia de R$ 240. Ele falou para a idosa que não tinha dado certo e a chamou para ir a um outro terminal eletrônico. Nesse momento ele pega a idosa pelo braço, que puxa, o copaça dele vem e recolhe o dinheiro que tinha sido liberado pela máquina. A filha dela, ao chegar no banco, percebeu ele com vários cartões e forçando o cartão da idosa no terminal, tentando danificar o cartão. Na internet, todo cuidado é pouco. Ofertas, vendas irrecusáveis e até mesmo prêmios pode se tratar de um golpe. Receber mensagem de texto no celular garantindo carros, viagens e até empréstimos, desconfie. E a alerta que eu dou é não faça nenhum adiantamento de dinheiro, nenhum depósito para pessoas que você está negociando pelas redes sociais. A gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, já comigo, Silvão Alves. Muito bom dia, Silvão. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvão, a gente começa falando de uma invasão a uma casa que aconteceu aqui na capital São Luís, que criminosos invadiram uma casa lá na Forquilha, né? Inclusive mantiveram moradores como reféns, não é isso? É, exato. Esse assalto aí aconteceu... Lá é uma torneadora e na parte dos fundos tem a residência. Os bandidos entraram em um carro, eram quatro indivíduos, renderam lá a família, o funcionário que ainda estava lá no local de trabalho e mantiveram essas pessoas como reféns, agiram com muita violência. E um policial que estava de folga, o Kelvin, que é lotado lá no 21º BPM, percebeu, achou aquele movimento estranho e aí ligou, pediu o apoio das viaturas lá do 21º e do 6º Batalhão e eles cercaram a casa, o policial ainda entrou, trocou tiro com esses assaltantes aí, conseguiu localizar, depois com a ajuda das outras viaturas, um deles, esse carro era o carro que foi utilizado no assalto, e os outros três acabaram conseguindo fugir do local. As pessoas foram libertadas, no caso o proprietário lá da torneadora, a esposa dele, a filha, o filho, e também uma terceira, uma quinta pessoa que chegou, que eles fizeram com o refém também. A pessoa tinha ido lá entregar um produto, uma mercaderia, que o filho havia comprado e coincidência foi na hora do assalto, ele acabou também sendo rendido, sendo dominado. Felizmente tudo terminou bem, com a prisão de pelo menos um desses indivíduos aí, pelo menos um desses assaltantes. Pois é, esses pessoal, esses caras sempre agem com muita violência, né? Muito, muita violência. Você vai destacar também ressaltar a atuação aí do policial militar. O policial está na folga. Que, mesmo de folga aí, no instinto do trabalho, na questão da responsabilidade do trabalho, acabou atuando nesse caso e deu tudo certo. Menos mal. Silvan, fala agora da prisão de um falso médico, a gente inclusive já tinha falado sobre essa situação que aconteceu aqui na capital, e agora a prisão de um falso médico agora no interior do estado, não é isso? É, exato, é menos de uma semana, é o seu segundo caso, né? Esse médico, ele estava atendendo lá no hospital de Rosário, inclusive você vê imagens aí, receita, que foi apreendida com ele. Ele usava o CRM de um médico e também o CRM usava a identidade de um outro médico aí. E ele já vinha consultando paciente lá em Rosário, a prisão recebeu a denúncia, foi lá e acabou conseguindo prender esse médico aí, que é o Sebastião. Inclusive, é importante mostrar, né, Silvan? As pessoas que de repente se consultaram com ele, né? Exato, exatamente. E compareçam à delegacia, né? É porque aquele médico da semana passada, que era o oftalmologista, a polícia está querendo identificar as pessoas que inclusive fizeram cirurgia. Sim, é importante, é importante as pessoas, né? Com ele, que ele estava operando e tal, inclusive fazendo cirurgia das pessoas aí, as pessoas não compareceram na delegacia, é importante que essas pessoas compareçam. Ajudar no trabalho da polícia também. Obrigado, Silvan. Boa semana para você, Silvan. Ok, boa semana, Eduardo. A você e também a todos. Silvan Alves, que estará de volta amanhã aqui no Boa de Amaranhão. Antes, claro, às 6 horas da manhã, tem o Bandeira 2, começando aqui o dia, deixando você muito bem informado com as principais notícias da área de segurança. A gente segue ao vivo aqui com o Boa de Amaranhão, agora com a participação de Raquel Souza, que traz informações lá da cidade de Caxias e de toda a região. Raquel, muito bom dia a você. Bom dia a todos na TV Sinal Verde. Olá, bom dia a você, Eduardo. Bom dia a todos. Olha só, a gente começa os destaques do fim de semana com o caso de homicídio registrado na noite de sexta-feira na rua Achichá, no bairro de Nisilva, aqui em Caxias. A vítima foi Leandro Conceição Cruz, de 31 anos de idade, que foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Segundo informações, um homem em uma moto cometeu o crime quando a vítima estava caminhando na rua e, em seguida, fugiu do local. Familiares disseram à polícia que não sabiam informar se Leandro tinha alguma rixa com alguém. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. E mudando de assunto, falando de vacinação, começa hoje em Caxias, no horário das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, no ginásio de esporte João Castelo, na região central da cidade, a vacinação contra a Covid-19 dos idosos com idade a partir de 80 anos. O município recebeu do governo federal, na última sexta-feira, por meio do governo do estado, mais 1.600 doses da vacina AstraZeneca e mais 420 doses da Coronavac, totalizando, então, 2.020 doses. De acordo com a coordenação da Vigilância Epidemiológica de Caxias, das 10.172 doses recebidas das várias vacinas envolvendo os diferentes alvos, foram aplicadas, até agora, 7.516 doses. E os casos de mortes continuam aumentando, infelizmente. Até ontem, foram registrados 7.030 casos de pessoas que foram infectadas. Dessas, 6.777 pessoas foram recuperadas. E até a sexta-feira, eram 139 mortes. De lá para cá, foram registrados mais dois casos, totalizando aí 141 mortes no município até agora. E 29 pessoas, Eduardo, permanecem internadas nas unidades aí que atendem as pessoas com Covid-19. São essas notícias que trazemos como destaque de hoje. Voltamos com você, Eduardo, desejando uma ótima semana. Obrigado, Raquel, pelas informações, trazendo também, atualizando aí as informações a respeito da pandemia em Caxias na região. Obrigado, abraço a todos aí na TV Sinal Verde. Uma boa semana, claro, um bom mês de março a todos, de muito bom trabalho para todos nós. 7 horas e 34 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora acompanhando o nosso giro de notícias. Começa hoje, 1º de março, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021, ano-base 2020. O prazo segue até o dia 30 de abril. Como em 2020, neste ano serão mantidos cinco lotes de restituição, o primeiro em 31 de maio e o último em 30 de setembro de 2021. Quanto mais cedo o contribuinte enviar a declaração, mais chance ele tem de receber a restituição logo nos primeiros lotes. A Secretaria de Estado da Fazenda prorrogou até o dia 3 de março, próxima quarta-feira, o prazo para contribuintes do IPVA 2021 aproveitarem o pagamento do imposto com 10% de desconto, em cota única. Mais de 69 mil contribuintes já aderiram ao benefício, totalizando a arrecadação de R$ 40,8 milhões. Para consultar o IPVA 2021 e emitir o documento de arrecadação para pagamento, o contribuinte pode acessar o site www.portal.cefaz.ma.gov.br e clicar na página IPVA ou acessar o site do DETRAN no menu Licenciamento 2021. Interessados em entrar na lista de espera de bolsas de estudo pelo programa Universidade para Todos, o Prouni, devem acessar a página de inscrição com seu número e senha do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, mais recente nesta segunda, primeiro e terça, dia 2, e manifestar interesse em participar do processo. Diferentemente da segunda chamada, a espera não é automática. A inclusão na lista é exclusiva aos candidatos que participaram daquele processo seletivo do Prouni em 2021 e não está aberta a novos inscritos. Quem não for chamada em lista de espera, cujo resultado será divulgado no dia 5 de março, tem que esperar até a edição seguinte para tentar novamente. Vamos falar agora da previsão do tempo, 7 horas e 36 minutos. A gente começa por Imperatriz, previsão para esta segunda-feira, começando a semana, começando o mês de março, é de sol com muitas nuvens, durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Vamos saber como é que está a Imperatriz, o céu lá na cidade de Imperatriz, tempo nublado deste momento, né? Não tão nublado assim, mas não chove. Essa imagem aberta aí da Beira Rio, bela imagem da cidade de Imperatriz, mas amanheceu com o tempo nublado e a segunda previsão é de chuva a qualquer momento lá na cidade de Imperatriz. A mínima prevista para hoje é de 22 e a máxima é de 28 graus. A gente sai de Imperatriz, vem aqui para a capital São Luís agora, previsão para esta segunda-feira, terá sol com muitas nuvens, durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Essas são imagens ao vivo também aqui da capital maranhense, tempo nublado também aqui em São Luís, previsão para este início de semana de chuva também, segundo a previsão meteorológica, de chuva a qualquer hora aqui também na capital São Luís. Mínima de 25, máxima de 29 graus. Essas são imagens ao vivo do céu, como amanheceu, né, São Luís, nesta segunda-feira. A gente segue agora para a Cailândia. Previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, também com chuva a qualquer hora. Vamos ver como é que está a cidade de Açailândia. Chove neste momento. As imagens que a gente percebe agora chovem neste momento lá no município de Açailândia. Amanheceu nublado, amanheceu com chuva, diferente aqui de Imperatriz e São Luís, que a gente mostrou que estava nublado, mas não chovia no momento. Agora em Açailândia chove neste início de semana, nesta segunda-feira, lá na cidade de Açailândia. Previsão para hoje é de mínima de 24 e máxima de 29 graus. Chovendo lá na cidade de Açailândia, como a gente pode perceber nessas imagens ao vivo. Vamos mostrar outras três cidades maranhenses. Previsão do tempo para hoje, em outros diferentes pontos, diferentes regiões aqui do estado do Maranhão. A gente começa com a cidade de Pinheiro, região da Baixada Maranhense. Predomina tempo nublado e pancadas, espaços de chuva também a qualquer momento. Tem chovido praticamente todo o estado do Maranhão, né? Mínima de 24, máxima de 31 graus. Cidade de Bacabal, região mais central do estado, tempo nublado e pancadas de chuva também a qualquer hora. Mínima de 22, máxima de 31 graus lá na cidade de Bacabal. Zé Doca, município de Zé Doca, em outra região aqui do estado do Maranhão, predomina tempo nublado e pancadas, espaços de chuva a qualquer momento. Quer dizer, podendo chover em qualquer parte aqui do estado do Maranhão, nesta segunda-feira, março também, vale aí ressaltar, é um mês ainda muito chuvoso em todo o estado do Maranhão. Mínima de 21, máxima de 31 graus nas três cidades, mesmo com chuva, muito calor, as máximas aí ultrapassando os 30 graus. A gente segue com informações ao vivo aqui no Bodeão Maranhão, a gente mostrou agora a previsão do tempo para vocês, e a gente fala agora que foram prorrogadas as inscrições para o projeto Aluguel no Centro, que visa garantir o pagamento de mais da metade do aluguel de moradias históricas, que são situadas no Centro Histórico aqui da capital Maranhão, que estejam em condições de habitação, claro, na região do Centro Histórico de São Luís, como eu mencionei anteriormente. A Geice Gomes está de volta conosco e tem detalhes a respeito deste assunto. Inclusive, está na área do Centro Histórico, não é isso, Geice? É isso mesmo, Eliceira. Olá novamente para todo mundo. Olha, o projeto garante o pagamento de 80% do valor do aluguel dos imóveis alugados aqui no Centro Histórico de São Luís. E as inscrições foram prorrogadas, então é possível se inscrever até o dia 30 deste mês. As inscrições devem ser feitas através do site aluguelnocentro.ma.gov.br. Nesse mesmo site, a Secretaria de Governo informou que a partir do dia 1º de abril, vai disponibilizar a lista com os imóveis que estarão disponíveis. Como o projeto prevê facilitar a mobilidade urbana, tem prioridade pessoas que comprovam, que comprovem, no caso, que trabalham aqui na região central. O público-alvo desse projeto são servidores públicos, seja de esfera federal, estadual ou municipal, comerciantes que tenham CNPJ, ou seja, que sejam registrados, e também trabalhadores com carteira assinada. Ei, Tericeira, é uma boa oportunidade, viu? Afinal de contas, quem é que não quer economizar? Geice, esse projeto é bem legal, muito importante, porque ele vai garantir, inclusive já está acontecendo obras de mobilidade urbana por parte da Prefeitura de São Luís, eu acompanho, inclusive, ele nas proximidades da Rua da Estrela, e é um projeto bem bacana porque garante a ocupação. O Centro Histórico de São Luís, um dos cartões postais tão belo, um dos mais belos centros históricos do país, merece todo esse reconhecimento. É importante também essa ajuda financeira. Obrigado, Geice, boa semana para você, muito bom trabalho. Também a Geice Gomes participando ao vivo aqui conosco, trazendo informações. É um projeto aí, um programa de suma importância, porque vai garantir a ocupação do Centro Histórico de São Luís. Isso aí, claro, remete mais cuidado, remete mais segurança, mais carinho, né, com essa parte tão importante da nossa cidade. E, claro, com essa ajuda financeira, quem que não quer? Uma ótima oportunidade aí com as informações trazidas ao vivo pela Geice. 7 horas e 41 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, e olha, no próximo bloco, já tem as notícias da política, você vai ficar sabendo, entre outras notícias, que o governador Flávio Dino tem reuniões com representantes de outros poderes, entre eles o Legislativo e também o Judiciário. E prefeitos da Grande Ilha também devem se reunir com o governador para debater a situação da pandemia. E mais, a gente traz informações do esporte, no futebol tem os destaques do Campeonato Maranhense e também o início da Copa do Nordeste. Agora, 7 horas e 41 minutos, a gente vai em rápido intervalo com imagens ao vivo, lá na cidade de Imperatriz, do trânsito na Avenida Bernardo Saião, neste momento, com chuva também já, né? A gente mostrou agora há pouco, estava nublado em Imperatriz, asfalto molhado, chuva neste momento, lá na segunda maior cidade do estado. 7h42, o Bom Dia Maranhão volta já. 7 horas e 45 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e agora a gente fala de política. Já aqui comigo, John Coutrin, muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. John, a gente começa falando que o governador Flávio Dino, ele deve se reunir hoje com prefeitos da Grande Ilha, o governador que tem realizado uma série de encontros, justamente para debater principalmente a situação da pandemia, delicada na cidade de Imperatriz, aqui na Grande Ilha também, e vai se reunir hoje com prefeitos da Grande Ilha, e também parece que tem encontro aí com o presidente da Assembleia, a outra, ele não é também o presidente do Tribunal de Justiça, os três poderes, também, já que isso é uma decisão, é um debate, é claro que tem que abranger todos os poderes em prol da população, não é isso, John? É isso, é isso, Eduardo. O governador do Maranhão fez esse anúncio no final de semana sobre a gravidade, a primeira gravidade, a primeira ponta a se destacar, nós temos que observar, é a gravidade da pandemia hoje em todo o país. e o Maranhão também, Maranhão também, São Luís, Imperatriz, e algumas cidades do interior do Maranhão, em que os números, né, e o número de óbitos, o número de contaminação e o número de óbitos, cresceram, né, de forma muito rápida. E isso, claro, preocupou, né, as autoridades, preocupou o governador do Maranhão, preocupou as autoridades sanitárias, e diante disso, o governador que já tinha alertado, na semana passada, que estava no horizonte, né, estava no horizonte, a possibilidade de tomar medidas mais restritivas, e na última sexta-feira, no final de semana, dados mostraram que é um número alto de óbitos, 20 óbitos por dia, o Maranhão chegou a ter 5 óbitos por dia, era média, hoje 20 óbitos por dia. Voltou a crescer, John, preocupante, absurdo, 20 pessoas, claro que esses dados, às vezes as pessoas, não são 20 pessoas que às vezes não morrem nas últimas 24 horas, mas são pessoas que morreram por conta da Covid. Exato. E o número assustador, como o John falou, já chegou a 5, 4 mortes nas últimas 24 horas, que claro, também é muito ruim, o recomendado é que ninguém estivesse morrendo dessa triste doença, mas é uma realidade que está aí ainda. Isso, e desde esse cenário, Eduardo, o governador tem pensado no que fazer, não é, diante disso, e claro, ele quer dividir a responsabilidade, acho que também com os outros gestores, autoridades constituídas. E no sentido disso, ele vai conversar com os prefeitos da Grande Ilha, prefeito de São Luís, de Imperatriz também, e outros da Grande Ilha, Raposa, Ribamar, Raposa, Ribamar, Pasto Lumiar, Pasto Lumiar, todos eles vão, se reuniam com o governador, e ele quer ouvir também, porque os prefeitos têm autoridade, Eduardo, para tomar suas próprias decisões também. E conhece também a realidade de cada município, administra o município. Porque, muitas das vezes, o governador vai, hipoteticamente, decretar o lockdown, mas tem algumas cidades que não precisam, por enquanto, que não há essa necessidade. Então, quando o governador toma uma medida dessa, não abrange esse estadual. Mas, os prefeitos, diante da realidade de cada município, podem tomar também as suas próprias decisões, inclusive o lockdown. O que o prefeito de Grajaú já fez, semana passada, o prefeito de Grajaú. e, então, nesse sentido de dividir responsabilidades, ouvir os prefeitos, é que o governador do Maranhão deve se encontrar com eles, no sentido de, conjuntamente, tomarem uma medida, no sentido de amenizar essa situação. É claro que não há o desejo, não há o desejo, nesse momento, nem do governador do Estado, o próprio prefeito Eduardo Braz já disse também que não, de decretar o lockdown. Não passe pelas vontades dele, mas se chegar ao ponto, não é? Eu acho que nem uma autoridade política, não é, John? Isso é consciência, vai querer fechar uma cidade, fechar um Estado, fechar um país, claro, é uma situação delicada economicamente, falando financeiramente, em todo mundo. É uma decisão, inclusive, antipática, chata, como eu já disse anteriormente, em outras situações. Mas, a prioridade é a vida, né? Exatamente. A questão sanitária é a vida das pessoas, a situação econômica também é bastante delicada, por isso que é tão importante as pessoas seguirem as recomendações sanitárias e que não cheguem a um ponto como esse, de extremo, no caso. Então, em último plano, da parte do governador e até dos prefeitos, é decretar o lockdown. Mas, claro que há um comitê científico, há um comitê científico, especialistas, médicos, que orientam o governo do Maranhão. O governador Flávio Dino, toda semana, se reúne com eles. Aqui na capital, o prefeito Eduardo Braz, também uma das primeiras decisões dele, uma das primeiras atitudes dele, foi montar também um comitê. Exatamente. Então, tem um comitê em que os cientistas, as pessoas que são da área, eles mostram, olha, acho que chegou o ponto de decretar o lockdown, como vários, é apenas um exemplo que eu estou dando, como vários, hoje no momento, vários cientistas, médicos, especialistas, tem recomendado, O governo da Defensoria Pública do Estado voltou, a Defensoria tem recomendado, tem recomendado o lockdown por 15 dias, eles têm recomendado isso. O governador do Maranhão, na última entrevista coletiva que ele deu, ele disse que ainda não, no momento, ainda não, chegou a esse ponto, mais diante, Eduardo, da gravidade, o governador, talvez, esteja avaliando no comitê científico, essa possibilidade, primeiro, de, quem sabe, tomar medidas mais restritivas no período da noite, toque de recolher, quem sabe, seria a primeira medida, esse toque de recolher, no período da noite, se não diminuir, aí talvez, uma segunda possibilidade, de decretar o lockdown, então, acho que essa deve ser as medidas, a serem tomadas, toque de recolher, como já vem acontecendo em outros estados, em outros municípios, e quem sabe, se isso não diminuir, os casos de óbitos de contaminação, aí sim, decretar o lockdown, mas isso o governador quer fazer, em conjunto, com os prefeitos, da grande ilha, de Imperatriz, também, de outras cidades, para que haja, portanto, ações harmônicas, ações, no sentido, de que haja um entrosamento, entre as autoridades públicas, no sentido de tomar essas medidas, então, outro destaque importante, além disso, o governador Maranhão, se reuniu com os prefeitos, ele deve ir, essa semana, em Brasília, Eduardo, o governador Maranhão, junto com outros governadores, do Nordeste, e outros estados também, a fábrica, da União Química, que é representante, da vacina russa, Sputnik, lá em Brasília, eles devem, lá, conversar, com os diretores, dessa fábrica, no sentido de, adquirir, essas vacinas, o que os governadores, nessa frente, que eles estão montando agora, eles acham, chegou o momento, diante das últimas decisões, do STF, do próprio congresso, de adquirirem, a vacina, por conta própria, porque estão vendo, que o calendário, está um pouquinho atrasado, e a pandemia, está avançando, diante dessa nova variante, das novas variantes, então, é necessário, que os governadores, tomem medidas, não contra o governo federal, mas em paralelo, ou seja, no sentido de reforçar, as campanhas, de vacinação, exatamente, então, 12 governadores, incluindo, o governo do Maranhão, não se sabe, se o governador Flavidino, ouvi, mas um dos dois, estará nessa semana, lá em Brasília, conversando, com a representante, da vacina russa, Sputnik, que já está na fase 3, em breve, deve ser aprovada, pela Anvisa, não os governadores, os governadores, inclusive do Maranhão, não estão conversando, só com a União Química, mas também, representantes de outras vacinas, nós temos a Pfizer, que já foi, inclusive, aprovada, pela Anvisa, e outras vacinas também, para que possam, trazer os seus estados, como funcionaria isso? Eles adquiririam, esses governadores, assinariam o contrato, e essas vacinas, seriam disponibilizadas, de acordo, com o percentual proporcional, da população, de cada estado, então, seria dividida, dividir essas vacinas, em percentual proporcional, à população, de cada estado, então, está sendo trabalhado, e em breve, quem sabe, boas notícias, em relação aos governadores, no caso do Maranhão, há 50 milhões de reais, disponíveis, isso já foi divulgado, para que possa, adquirir essas vacinas, então, esse é o panorama, que nós temos hoje, Eduardo, além, clara decisão do STF, que obriga o governo federal, a habilitar leitos, de UTI, por exemplo, em três estados, que entraram com ação, através da PGE, entre os quais, o Maranhão, o governo Maranhão, solicitou, através dessa ação, no STF, para que possa, o governo federal, habilitar esses leitos, o que é habilitar, é puxar uma parte, no ano passado, o governo federal, ajudou a puxar 216 leitos, chegou em dezembro, não puxou mais nenhum, até agora, de janeiro a fevereiro, o governo do estado, tem, tem puxado esses leitos, com recursos próprios, sabe que é muito caro isso, não dá só para o governo do estado, fazer, então, há essa decisão também, no sentido, de puxar esses leitos, até diante, Eduardo, no que o presidente, postou no final de semana, os repassos, que ele teria feito, a cada estado, a cada governo, só que, alguns governadores, acabaram criticando, nessa divulgação, por exemplo, aqui no Maranhão, seriam 36 bilhões de reais, enviados em 2020, mas o governador do Maranhão, alega que, ele fez uma mistura, muito grande, em que envolve, aí, FPE, FPM, auxílio emergencial, e recursos obrigatórios, repassos obrigatórios, isso aí, já gerou uma confusão, muito grande, e causou também, repúgio dos governadores. Não teria sido, especificamente, só para a questão, da combate da pandemia, não é isso, João. João, obrigado, a gente destacou, claro, muito a pandemia, até por conta dessa situação, que se encontra no momento. Obrigado, João, você está de volta amanhã. Até amanhã. Obrigado, João Coutrin, comentando sobre política, agora, a gente troca a chave, né, fala agora de esporte, vamos falar da maior competição regional, do país, no primeiro semestre, que é justamente a Copa do Nordeste, que é justamente a Copa do Nordeste, a gente segue falando da Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa começou bem a competição e volta de Recife, com um ponto no empate que arrancou diante do Esporte Recife. A equipe tricolor mandou no jogo e, por pouco, não saiu na frente logo no primeiro tempo. Na etapa final, deu azar nessa cobrança de falta pela direita, quando o zagueiro Paulo César cabeceou contra a meta do goleiro Mota. Na sequência, o Sampaio continuou melhor e, nessa jogada, Jefinho teve um gol anulado, depois que a bola bateu no braço do zagueiro Paulo Sérgio. O Sampaio empatou depois de cruzamento de Dione, pela direita, para Jefinho. Antes dele, o zagueiro Chico marcou contra. Final, Esporte 1, Sampaio também 1. O próximo jogo do Sampaio pela Copa do Nordeste é no sábado, em São Luís, quando o time recebe o Fortaleza. Pois é, e antes do Fortaleza, o Sampaio pega na quarta-feira o Juventude Sama, sem São Mateus, pelo Campeonato Maranhense de Futebol. Agora a gente segue falando da Copa do Nordeste. No sábado, a TV Difusora transmitiu em parceria com a TV Jornal do Comércio, de Recife, a partida entre Vitória e Santa Cruz. Os gols saíram no segundo tempo. O Vitória saiu na frente, nessa arrancada do lateral, Van. Depois o time baiano ampliou na cobrança de pênalti, de Fernando Neto. Final de jogo, Vitória 2, Santa Cruz 0. Jogo que você acompanhou ao vivo aqui pela TV Difusora, e todo sábado vai ser assim agora, aqui na tela da TV Difusora, tem Copa do Nordeste. Você confere agora outros resultados da primeira rodada da Copa do Nordeste. Ontem, jogando em Pernambuco, o Bahia venceu o Salgueiro por 3 a 2. Já o CSA de Lagoas ficou no empate em 1 a 1, com 13 de Campina Grande. Sábado, o Autos venceu o Confiança de Sergipe pelo placar de 2 a 1. Também no sábado, o Botafogo da Paraíba e o time do 4 de julho não saíram do 0 a 0. Ainda pela primeira rodada da competição, hoje o atual campeão, o Ceará, estreia contra o ABC em Natal. E na quarta-feira, fechando a primeira rodada da Copa do Nordeste, o Fortaleza pega o CRB. E ainda falando de futebol, pelo Campeonato Maranhense, no sábado, o Bacabal conseguiu os três primeiros pontos na competição após derrotar o São José, que por sua vez ainda não conseguiu pontuar no estadual. São três jogos e três derrotas para o Peixe-Pedra. Nesta segunda-feira, hoje, a rodada segue com dois jogos. O Pinheiro enfrenta o Imperatriz, às quatro da tarde. E em São Luís, já à noite, às oito da noite, tem Moto e IAP. Essa partida que acontece no estádio Niozinho Santos. A terceira rodada, como já dissemos anteriormente, será finalizada na quarta-feira, com o jogo entre Juventude Samas e Sampaio. Vale lembrar que o tricolor maranhense está tendo que se dividir, né, entre o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste, precisa dividir as atenções. Então, rodada seguindo hoje, amanhã a gente traz mais detalhes a respeito do Campeonato Maranhense, também falando de Copa do Nordeste, claro, que você acompanha aqui na TV Difusora ao longo da semana. O Bom Dia Maranhão fica por aqui a todos. Uma ótima segunda-feira, tenham todos uma ótima semana, um bom mês de março, seguindo ainda, cuidando da sua saúde e da saúde de todas as pessoas, não é isso? Uma ótima segunda-feira, boa semana, um ótimo mês de março. A gente fica por aqui, o nosso encontro marcado amanhã, às sete da manhã, eu espero vocês aí para trazer as principais informações do Estado do Maranhão. Aqui você fica muito bem informado. Tenham todos uma ótima segunda-feira, bom começo de semana, boa semana e bom mês de março a todos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho